Faça e venda esta linda garrafa decorada feita com materiais reciclados. Esse vídeo faz parte do Nani Escobedo Colaborativos. E o canal parceiro de hoje é o Zé Paulo Arche com Jornal. Eu convido você, assim que esse vídeo terminar, corre lá e se inscreve no canal do Zé Paulo, ativa o sininho, fique por dentro de todas as novidades e assista o vídeo de uma garrafa decorada que ele fez, especialmente para essa parceria. Convido você também a se inscrever nos demais canais parceiros, os links estão aqui na descrição. E assim você poderá aprender outras técnicas feitas com materiais reciclados para você decorar a sua casa ou até mesmo vender e ganhar um dinheirinho extra. Fiquem agora com um recadinho muito importante do nosso querido amigo Zé Paulo. Olá, tudo bom? Eu sou o Zé Paulo Silva do canal Zé Paulo Arche com Jornal, trazendo para você esta semana um vídeo de parceria com a minha grande amiga, a Flávia Martins, que é esta garrafa onde eu usei a decopagem e também usei o jornal. Todos os detalhes você vai conferir no meu passo a passo, que a Flávia vai deixar lá o link do vídeo na descrição, nos cards e também na tela final. A todos vocês, meu muito obrigado e agora ficou um passo a passo da Flávia Martins. Você vai precisar de uma garrafa limpa e seca e papel reciclado. Pode ser o papel de seda, aquele da caixa de sapato, jornal, encarte de promoção, folha de revista. Se estiver amassado é até melhor, não tem problema. E aí, é só pegar a cola branca, aplica na garrafa, espalha bem, coloca o papel e aplica a cola branca por cima também. Faz isso em toda a garrafa, inclusive no fundo, e a sua peça vai ficar assim. Você pode fazê-la com o jornal, como eu disse, com esses outros papéis também, o que você tiver em casa. Eu vou utilizar essa garrafa aqui, que já está com papel de seda e eu apliquei a tinta PVA ou acrílica na cor preto para agilizar a secagem do passo a passo. Para fazer esse círculo, você vai precisar de um retângulo de aproximadamente 25 cm por 10, um palito e vai usar a cola branca ou a fita crepe para poder colar aqui a ponta final desse canudo. Muito fácil de fazer, muito simples. E assim, tá pronto o canudo, é só remover o palito. Agora, eu vou amassar isso e vou enrolar aqui no dedo. Vou usar a cola quente para aplicar na garrafa esses círculos de jornal. Vou fazer alguns detalhes na folha com a cola quente. E agora, vou aplicar a tinta spray na cor preto para tampar todo esse fundo aqui, esse jornal e essa cola. Você pode também utilizar a tinta PVA ou acrílica na cor preto, que você vai obter o mesmo resultado. Você pode aplicar o verniz à sua preferência para dar um acabamento e maior durabilidade à peça. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário para ajudar na divulgação. E vamos correndo lá para o canal do Zé Paulo para assistir o vídeo que ele fez especialmente para a parceria. Vou deixar o link aqui embaixo, nos cards e na tela final também. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê lá no canal do Zé Paulo Arte com o Jornal. Tchau, tchau!